Hoje é Sidney Maschio, conversa com um dos mais importantes bartenders brasileiro, responsável pela internacionalização da caipirinha. Sidney, é isso mesmo, você vai dividir aqui esse assunto com a gente, descobrir como a caipirinha tornou todo esse potencial aí mundo afora. Bom dia pra você. Bom dia, Renata, muito bom dia pra todo mundo. Sempre uma grande satisfação estar aqui com vocês, participando do Bem da Terra, falando daquilo que a gente gosta, que é a cachaça brasileira e, por extensão, a caipirinha. Bom, Renata, já faz, tá fazendo nesse setembro do ano passado, fez 25 anos que a caipirinha brasileira foi incluída na lista oficial dos coquetéis clássicos da IBA, que é a Associação Internacional dos Bartenders, dos barmen, né? E não deu pra gente fazer comemoração, as devidas e merecidas comemorações, pelos motivos que todo mundo já tá sabendo, né? Mas olha, Renata, ninguém sabe direito quem foi que inventou a caipirinha. Mas quem foi o responsável por levar lá pra fora essa mistura legítima e deliciosamente brasileira e foi o responsável direto pela sua internacionalização, esse a gente conhece muito bem e ele até tá aqui junto com a gente pra participar do programa. É o mestre Derivan Ferreira de Souza, o maior, entre os maiores barmen em atividade do Brasil, referência da coquetelaria nacional, conhecido no mundo inteiro e com muita honra, meu amigo e companheiro, membro da Cúpula da Cachaça. Derivan, meu filho, que satisfação ter você aqui no programa. Quer dizer que o tempo tá correndo muito ligeiro, né, Derivan? Já tá a internacionalização da caipirinha, já tá fazendo o seu jubileu de prata. Como é que você conseguiu isso, meu amigo? Olha, bom dia, bom dia, Renato. Que bom que a gente tá aqui podendo falar de caipirinha. É um assunto muito bacana, primeiro, porque nos deu essa possibilidade de visibilidade internacional, não só da bebida, como do país e também dos profissionais. Então, foi uma... vamos dividir em etapas isso aí. Primeiro, foi o conhecimento que havia uma associação internacional de barma, que congrega os barmas do mundo inteiro, e que tinha algumas normas que eles colocavam. Entre elas, era uma relação dos coquetéis internacionais. E como eu fui formado pela IBA, pela Associação Internacional de Barma, fiz cursos na Itália, aí eu fiquei sabendo, olha, é muito... Eu gostaria muito de ter um coquetel brasileiro dentro dessa relação. E eu procurei saber como eram essas etapas a se cumprir. Primeiro, eu tinha que fazer um book, um book desse coquetel, dando a história, mais ou menos a origem, como foi que aconteceu, e dando personalidades, através de revistas, jornais e tudo mais, que beberam a caipirinha e foram felizes. E aí, foi feito esse book, e eu tentei, de todas as formas, colocar na agenda da IBA, conseguir isso em Hamburgo. Foi um trabalho muito árduo, mas a gente conseguiu colocar um oitavo ponto da agenda, e eles acabaram de aceitando, estava lá, caipirinha, um drink internacional. E, nesse dia, tinha 12 pessoas com poder de voto lá em Hamburgo, na Alemanha, e eu também era um dos que podia ter que votar, porque eu era vice-presidente para a América do Sul, da Associação Internacional de Barna. E, então, a gente passou. Primeira etapa cumprida, todos conheciam a caipirinha, todos sabiam o que era uma caipirinha, que se houvesse um dos 12 que dissesse, eu não conheço, Next Point, todo o trabalho tinha sido jogado fora. Mas, conseguimos mais essa etapa. A partir daí, a caipirinha passa a ser um drink internacional, de origem brasileira, não pertence mais ao Brasil. E, agora, nós vamos para a radiografia do coquetel em Toronto, e lá as pessoas têm direito a falar. Então, agora, nós vamos perguntar como o mundo bebe caipirinha e o que é caipirinha para o mundo. E todo mundo lá começou a falar, as pessoas que se inscreveram para falar. E havia uma ação muito forte de uma bebida da Escandinávia, de uma vodka, e que criou uma ação lá, na Europa, chamada caipirinha, com trema em cima. E era um aquário de gelo com abacaxi e uma torneira, onde você tirava o líquido e chamava aquilo de caipirinha. E quase que isso passa. Já não passou porque nós tivemos a felicidade de ter pessoas muito interessantes que nos ajudou a mudar esse cenário. Que foram lá, brigaram também junto com nós, e disseram que caipirinha não é isso, não. Caipirinha é limão, cachaça, açúcar e gelo. E ficou determinado isso e oficializado. Você imagine eu trazer para o Brasil uma nova receita, dizendo para o povo brasileiro que caipirinha agora é de abacaxi e vodka. Olha o dilema que eu passei na minha vida. Mas a gente conseguiu. Graças a Deus, a gente conseguiu eu trazer. E foi reconhecida e foi muito interessante que logo em seguida as bebidas brasileiras passaram a figurar no ranking da Drink International. E eles começaram a descobrir isso. E a caipirinha passou a ser um fenômeno de consumo. Imaginem, pessoal, que naquela altura, a gente começou esse processo em 1990, terminamos mais ou menos em 95, 96, e aí nós tínhamos praticamente quase que 30 países só que tinham caipirinha, só que tinham cachaça. Hoje, graças a Deus, a gente tem um número bem maior, três vezes até muito mais do que isso. E países que recebem a cachaça, que têm a cachaça. Então, foi uma felicidade muito grande. É um dos drinks mais consumidos no mundo, e não são poucos. E isso é muito importante para nós brasileiros. É isso que eu ia te perguntar. Depois disso tudo, o que aconteceu, Delivan, com a caipirinha e a própria cachaça? Como é que se transformou a trajetória da nossa bebida brasileira depois disso? Olha, depois disso, a gente passou a figurar vários cardápios de bares mais importantes do mundo. Entendeu? A gente passou a ter... Para que você pudesse ser um bar de nível internacional e tudo mais, havia uma necessidade de você interpretar aquela coqueiraria internacional. E para isso, você tinha que ter os insumos, você tinha que ter as bebidas. E a cachaça passou a ser uma das coisas mais observadas, mais estudadas e, de uma certa forma, quando as pessoas bebem uma caipirinha, eles não bebem simplesmente uma bebida. Eles bebem tudo ali, está impregnado naquela bebida. A cultura de um povo, a alegria de um povo, as praias, o carnaval, o futebol. Enfim, uma série de coisas que estão dentro daquela bebida. Então, isso tudo passou a ser motivo de observação. As pessoas passaram a observar isso. Caipirinha e a alegria de se beber uma bebida daquela. Então, melhorou muito para nós. E o reconhecimento dos barros brasileiros também veio junto com o reconhecimento da própria caipirinha. Foi fundamental. O Derivan, e o caminho do rabo de galo, como é que tem sido? Ele está na mesma estrada também? Está na mesma estrada e a gente não vai parar por aí. Não existem várias outras possibilidades disso. Eu, há três anos, era para fazer o quarto ano passado, do concurso de rabo de galo. Esse concurso de rabo de galo, na realidade, é isso. É resgatando a nossa caipirinha de raiz, a nossa cofetelaria de raiz, cofetelaria brasileira mesmo. Sabe? Aquela essencial. Só que o rabo de galo, ele vem de uma situação que é uma bebida popular, da mesma forma como era a caipirinha. É bebidas populares, que vêm do povo. E você tem que passar essas bebidas, esses drinks, para uma situação dos bares mais elegantes, mais chips. E também levar isso bem para fora. O que aconteceu com a caipirinha é que ela se tornou famosa de fora para dentro. O rabo de galo, ele está ao contrário. Já começou um movimento muito grande aqui. E nós passamos informações sobre o rabo de galo para mais ou menos 86 países. 86 países, que são os membros da Associação Internacional de Embarment, receberam o conteúdo do que é o rabo de galo, a origem, receitas oficiais, forma de preparo e tudo mais. E houve um encantamento internacional. Entendeu? Provocou uma série de situações, principalmente em Londres, que em Londres teve a semana do rabo de galo, teve a semana da caipirinha, teve a semana da cachaça. Houve vários movimentos que se colocou através do rabo de galo. E o rabo de galo tem uma proposta bem mais diferencial. Além de você ter a possibilidade de diversificação do uso da cachaça, mais possibilidades de uso de cachaça a nível não só nacional, como internacional. E isso ajuda muito o produtor, ajuda muito na promoção da bebida e do produto brasileiro. Ajuda bastante a promover o próprio profissional brasileiro. E o rabo de galo nos dá muita... Ele está muito próximo a coquetéis internacionais. Então, quando você se propõe a fazer um drink que vá para ser servido no mundo inteiro, você tem que ter certos cuidados. Você não pode usar produtos unicamente que você vai encontrar naquele país. Tem que ser bebidas que você possa encontrar em qualquer país. E o rabo de galo nos oferece essa grande possibilidade. Cachaça e vermúdo tem agora em mais de 100 países. Então, é muita possibilidade. Você deve lembrar do material que nós tivemos no ano passado na nossa revista maravilhosa, a revista da Cachaça, da Cúbola da Cachaça, onde oito profissionais brasileiros que vivem em várias partes do mundo retrataram a sua vivência com cachaça, as suas experiências e as experiências que estão transmitindo da cachaça para esses países todos, além do rabo de galo. E o rabo de galo foi junto. Exatamente. Então, isso é muito bom. Muito bom, Derivan. Derivan, eu queria dar os parabéns para você e queria agradecer em nome de todo o povo brasileiro, não só dos produtores de cachaça, porque isso é a cultura brasileira, é a pura cultura brasileira que você está ajudando a divulgar lá fora. Além de levar o nosso produto para mercados que a gente ainda não tinha conquistado e que está conquistando de uma forma muito interessante. Então, obrigado, viu, Derivan. Um grande abraço para você e até uma próxima ocasião. Até a próxima. Muito obrigado por me dar essa possibilidade. A casa é sua, Derivan. Abração, tchau. Renata, eu volto com você agora, depois desse papo interessantíssimo com o mestre Derivan. Abraço, Renata. Beijo para todo mundo. Abraço, beijo para você, Sidney. Cachaça e presente em mais de 100 países. Caipirinha também. Derivan, que inclusive, Sidney, esteve aqui no programa por diversas vezes aí, quando a gente tinha a oportunidade assim. E se Deus quiser, voltaremos logo, né? Derivan, um abraço para você também, viu? Um grande dia para você, para o Sidney. Parabéns para o Difundir. Não só uma bebida, mas uma história aí do Brasil. Obrigada, gente. Obrigada.